Pra defender uma preta fiz um processo bonito No andamento final, já perto do veredito O juiz me advertiu, dizendo achar esquisito O promotor denunciava, dizendo que admirava Porque eu tanto mimava, quem cometerá o delito? Meretíssimo juiz, faça o que a lei disser A preta deste banquinho não é uma preta qualquer Está na mão da justiça para o que der e vier Perante a lei dos homens me ensinou honrar o nome Ela amadou minha fome e eu mamei nesta mulher Aos senhores da justiça eu imploro caridade Ela é minha mãe de leite, punha ela em liberdade Aos senhores da justiça eu imploro caridade Ela é minha mãe de leite, punha ela em liberdade Do chão do mundo esta preta com carinho me catou Os seus braços foi meu berço quantas vezes me embalou Desde os meus primeiros passos foi ela quem me ensinou Hoje é seu julgamento, é grande seu sofrimento Por isso neste momento pra defender lá estou Primeira vez que um juiz se encontrou embaraçado O mundo dá muita volta, foi dizendo emocionado Eu também perdi na vida minha mãezinha querida É um peso e duas medidas eu também fui adotado Aos senhores da justiça eu imploro caridade Ela é minha mãe de leite, punha ela em liberdade Aos senhores da justiça eu imploro caridade Ela é minha mãe de leite, punha ela em liberdade Aos senhores da justiça eu imploro caridade E morgue, a ideia de que as dois mil israelitas Aos senhores da justiça eu imploro caridade Será que as dois a uma pessoa que vendas Aos senhores da Justiça eu imploro caridade etinado eらesque Aos senhores da justiça eu imploro caridade